Começando mais um vlog do Shadow 5 pra você. E esse mês você sabe que a gente tá no mês de luta contra a AIDS. E a gente tá com uns vlogs temáticos, pra gente poder abordar melhor o assunto, você conhecer um pouquinho de coisas que às vezes não sabia como é que funcionava. Então hoje a gente vai falar sobre ONGs. ONGs que trabalham ativamente com o tema. Então a gente tá aqui já, você tá vendo que eu tô aqui numa sacada, a gente tá aqui no GIVI, em São Paulo. A gente vai conversar um pouquinho com o pessoal pra saber como é que funciona. E também a gente vai conhecer o Barong, que você vai saber como é que é. Eu vou estar lá na Paulista daqui a pouco falando sobre ele. Então fica aí que tem muita coisa bacana. Bom, e agora eu tô aqui com a Terê e a Andréia. O GIVI foi uma das primeiras ONGs que eu conheci, mesmo que eu descobri um portador no Rio de Janeiro. Era uma referência muito forte do GIVI, eu tinha muita curiosidade mesmo de conhecer o trabalho. E é isso que a Terê vai contar pra gente. Pera aí, olha pra Terê, né? Falou, gente, não é estranha. É porque a Terê é uma das divas da campanha do cartaz. E, Terê, como é que funciona o GIVI? Conta um pouquinho pra gente como é que funciona. O GIVI já tá desde 90, foi fundado em fevereiro de 90, 25 anos. E o GIVI, ele já vem com essa ideia do protagonismo, do portador, né? Ser protagonista da sua própria história. Portanto, já tá no nosso estatuto, que a diretoria também é formada, por pessoas contadoras do GIVI. E as atividades, todas elas voltadas para o acolhimento, o atendimento, as questões de direito. E isso, acho que é o que fortalece as pessoas. Eu vim pra cá em 98, já havia descoberto há algum tempo, mas não tinha contato, nem mesmo com o tratamento. E isso foi super importante, essa convivência com outras pessoas e poder se empoderar do tema, do assunto, tudo o que tá acontecendo com a gente, a relação médico-paciente, que eu acho super importante. E aqui dentro, a gente tem a possibilidade de conviver com diversos assuntos, né? Além da troca de experiência entre nós. Uma coisa que a gente ia comentando num programa antigo com relação à parada gay, tudo que a gente fala é que, às vezes, hoje em dia, as pessoas não estão preocupadas com a história. Sim. E aí eu encontro, às vezes, tudo muito pronto. Entendo, tipo, ah, é muito fácil, ah, não, mas não, não vou militar, não vou lutar por nada. A história de fulano não tem nada a ver comigo. E aí eu paro e falo assim, tem, tipo, vai pesquisar. Se hoje, como gay, você tem vários direitos, vai entender como isso aconteceu. E hoje, você é portador, que às vezes ainda não consegue lidar com o contexto, fica ainda muito fechado, não faz uma desacertação complicada. É bacana olhar ao redor e ver, conhecer tanta gente bacana que fez história. Eu acho que é uma luta de todos nós, né? Os soropositivos e aqueles também, e abraçam a nossa causa, né? E, dentro da casa, a gente tem diversos espaços onde você pode escolher qual local você está se identificando melhor. Hoje em dia, os jovens ainda têm muita dúvida, não sabem da história, como que foi a luta no início, porque que nós temos hoje o que temos e ainda continuamos a lutar para manter, porque não é só conquistar, né? A gente tem que lutar o tempo todo para conseguir manter aquilo que já tínhamos e conseguir avançar e obter outras coisas ainda que sempre vai ter... Que continuam tirando da gente. Aproveita um momento aqui, ó. Exatamente. Por exemplo, conquistamos nosso bilhete de único, nosso vale-transporte, e está sendo tirado da gente. Primeiro, o governo não dá nada. E segundo, aquilo que a gente conquista, se ele puder tirar, ele tira. É importante você que está aqui com a gente. E, já que falamos dos jovens, vou jogar aqui para a Andréia agora. E já começa... Tem gente que, inclusive, já chega aqui e fala, ó, eu vim pelo Bolacha, não é isso? É verdade. Não, o programa do Bolacha com a Silvinha na Marília Gabriela faz muito sucesso. As pessoas chegam e falam, ah, assistiu o Bolacha, assim, na Marília Gabriela, Silvinha, tal. Além dessa briga por todos os direitos, eu acho que aqui também tem muito essa parte do acolhimento. Das pessoas poderem conversar com outras pessoas que já passaram pelas mesmas dificuldades que eles estão passando. E o projeto com jovens, na verdade, começou como um projeto para crianças e adolescentes. E aí começa quando as mães com HIV engravidavam, tiveram seus filhos, ou as que já tinham filhos, se infectaram. Então, era para crianças que nasciam e para crianças que eram filhos de mães e pais, né, e pais foram positivos. Essas crianças foram crescendo, os adolescentes acabaram casando, casando de faculdade, fazendo mil coisas, e acabaram se afastando. E, eu acho que o HIV acabou, assim, o perfil do viver jovem, né, que hoje, né, que antigamente era viver criança e adolescente do viver jovem, acabou sendo, acompanhando o perfil da epidemia. Então, começaram a chegar os jovens, não que a gente foi procurar, chegaram mesmo. Começaram a chegar os jovens, a maioria das vezes infectados por transmissão sexual. E aí, chegam aqui e a gente tem um projeto, que é o viver jovem, que acontece de sábado, uma vez por mês, que é para esse acolhimento e fortalecimento. Então, eu acho que o viver é esse espaço, que ele tem para troca, para estar... E aqui vocês também têm o sarau, tem várias atividades, né? Então, é isso, tem. A gente faz dois sarau por ano, que, na verdade, é um sarau feito pelo viver jovem, mas é aberto à comunidade. Então, é legal porque tem gente de fora, e todo mundo que chega aqui quer participar do viver, mas aí a gente fala, não, é até 30 anos, aí a pessoa fala, e agora? Agora você vem para o sarau. Eu não posso mais, eu não posso mais, eu venho como convidado. Como convidado. Só. Tá, mas agora vem para o sarau e vem para o sarau. Essas atividades, sim, para adultos. Temos o Somos, voltados para gays, o Top de Mulher, voltados para banheiros, o GVT, esses voltados para o público geral, porém, pessoas soropositivas, diagnóstico recente. Dentre outras, o diagnóstico recente é uma das atividades também recente, porque começou a aparecer bastante gente, com diagnóstico, assim, de uma semana, um mês, e é um momento bastante difícil mesmo. Então, é legal ter um espaço para falar mais profundamente sobre isso. Para você, que é soropositiva e quer conhecer o GV, você tem que vir em uma quarta-feira, que a gente tem a reunião de novos, que é a reunião para todo mundo que está chegando. Quarta-feira, às 8 horas, todas as quartas. Até se você é de longe, está por São Paulo, quer conhecer, manda um e-mail, tem o site, está aparecendo aqui, o site do GV. É muita gente bacana e é um lugar que, de fato, a gente fala tanto sobre isso, do respeito à diversidade, então, assim, é um respeito à diversidade sexual, à diversidade de etnias, à diversidade culturais mesmo, assim, é realmente um lugar muito amplo. Venha, conheça, converse com todo mundo, porque é assim, também acho que é na base da troca, né? Eu falo que, quando o pessoal pergunta, Ah, por que você foi se expor? Porque quando eu vi, a troca era tão importante na minha aceitação, importante na aceitação do outro, eu falei, então, por que não a gente ampliar isso? É, realmente o trabalho aqui é bem bacana. Eu acho que uma coisa legal que você falou, quando você citou a questão da exposição, né? Da gente se expor, é, eu acho, assim, legal a gente chegar nesse momento, tá? Porque, ah, eu tô desde 98, mas eu me expus pro mundo só agora. Parece pra gente que tá se expondo, às vezes, de repente, a gente até pensa, Ah, foi fácil. Não, mas não foi fácil. Eu tenho uma história, que o meu diagnóstico foi de 87. Então, nem remédio tinha. Me falaram, olha, você vai viver seis a dois anos, seis meses a dois anos, tá? Não tem razo fazer, não fazer nada. O dia que ficar doente, eu vou, né, procuro um lugar pra morrer. Infelizmente, né, deu tempo. E aí, de lá pra cá, pouquíssimas pessoas sabiam. Eu revelei pra minha mãe e pras pessoas que achavam mais importante, tá? Isso está aí próximo de mim. Minha mãe e meu filho. Então, assim, e as pessoas depois, quando eu entrei no GIVI, as pessoas com as quais eu convivia. Mas, assim, publicamente, com a história da campanha, muita gente falou, ah, nossa, muita coragem, né, de colocar a cara, assim. E não só falar, ah, eu sou a vítima, né? Porque tem muito isso também. Às vezes as pessoas falam, mas tá aquele pacal de vítima, ah, coitadinho. Não, eu tenho HIV e daí. Não importa como eu peguei, não importa como eu tô lidando com isso. Eu acho que tudo isso eu aprendi aqui. E o medo faz com que a pessoa, às vezes, hoje em dia procure só informações pela internet. E perca o contato físico mesmo ali com as pessoas. E faz uma diferença realmente muito grande. E ONGs em uma casa como essa te ajuda, sim. Então, vale a pena. Mas, gente, eu falaria horas aqui. Mas a gente tem um monte de coisa pra mostrar. É um mês muito importante. Então, confere que tem muita coisa que dá pra ver. Obrigado, obrigado mesmo. Eu que agradeço. Obrigada. Bom, perceberam que eu dei uma repaginada, né? Com o cabelinho novo, né? Uma roupinha bonitinha. Afinal, hoje já é o dia primeiro, o dia mundial de Combat Childs. É por isso que eu deixei pra gravar a continuação desse vlog aqui. Esse dia tão bacana. Porque, como eu comentei, a gente acabou de conhecer o Jive. E agora vai conhecer o Barong, uma outra ONG. Então, vem comigo que a gente vai falar mais sobre isso. Já tô aqui com a Nádia, do Barong. Nádia, fala pra gente logo de cara. Porque o pessoal acabou de conhecer o trabalho do Jive. Que é uma ONG que tem esse perfil do acolhimento, da militância política. Explica pra gente como é que funciona o Barong. O Barong tem uma proposta de ação na rua. A nossa intenção é fazer demanda para o serviço público. Tirar dúvidas sobre saúde sexual e reprodutiva. Reprodutiva, mas estar onde a vida acontece. Então, a vida vai rolando, né? E a gente quer naturalizar temas tabus, como a sexualidade, a prevenção e o uso de camisinha. E miscuindo esses dados e esses insumos e essas questões na vida das pessoas, como ela acontece. Nós somos o Barong, ou seja, falar de sexualidade e saúde como se você estivesse num bar. Sem grandes tecnicalidades que afastam as pessoas leigas. Mostrar a sexualidade como ela é. Natural, pertencendo à nossa vida, parte do nosso cotidiano e da nossa intimidade. Então, agora eu fiquei curiosa, então, pra saber como é. Então, me mostre aqui o que vocês têm. A gente tem alguns materiais. Esse daqui informa sobre o nosso trabalho, conta sobre a nossa história, os nossos propósitos. E o que é muito importante, eu não mencionei aqui, é essa questão de estar na rua, né? O diferencial do Barong é que, além da sede física, nós temos uma sede móvel. Que é uma Kombi, toda equipada, com uma camisinha gigante, inflável, que chama muita atenção, né? E a gente fica ali aberto, como um consultório de rua. Prontos pra... é, tirar dúvida. Tiramos dúvidas sobre o uso das camisinhas masculina, feminina, pílula do dia seguinte. A gente também trabalha com contracepção. As outras DSTs. Camisinha é sensacional. Camisinha serve pra tudo, né? Ela é boa pra DST, ela é boa pra gravidez indesejada ou não planejada. Então, a gente tem aqui um modelo pélvico, no qual eu faço a demonstração do uso da camisinha feminina e masculina no pênis que eu tenho ali guardado. E aqui também você encontra, então, como ela disse, as camisinhas com preços mais acessíveis, pra quem quiser. Sim, é mesmo com a Prudence, nós fazemos um preço subsidiado. Sim, então você aqui de São Paulo, estiver passando pelo Cundinacional, vale a pena dar uma olhada. A gente divulga a questão do laço vermelho, né? Agora é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS e o mês também de dezembro, é um mês todo bastante importante. Falamos sobre a diversidade sexual, essa daqui é uma graça, olha. Toda forma de amor, qualquer encontro, seja dois, seja três, seja homo, hétero, isso é que é importante. E onde a gente encontra, quem não tiver, às vezes, um presencial aqui, onde a gente encontra e quanto ela custa, porque, confesso que eu adorei, se eu não levar hoje, mas ainda vou levar. O custo dela está R$ 39,90 e a gente vende pelo site, por telefone, né? Depois eu vou passar pra vocês o contato da nossa ONG, Facebook também é uma forma de nos contatar e a gente fica aqui no Cundinacional cerca de dois dias por mês. Então, com regularidade, a gente está apresentando o nosso material aqui, nesse espaço. Obrigado, Nádia, mesmo, foi muito bacana conhecer, a gente vai colocar mais e mais para as pessoas conhecerem. E fica esse recado que ela disse tão bem, né? Como abordar um assunto de forma leve, focando na saúde, de fato, e tirando as dúvidas e tudo mais. Muito obrigado mesmo. Obrigada. E assim, a gente vai terminando mais um vlog especial desse mês de combate à AIDS. Acho que você gostou, né, de conhecer um pouco o trabalho dessas ONGs, vale a pena conhecer outras ONGs. Se você, como eu já disse agora há pouco, com relação ao GIV, quer doar pra alguma ONG, vai lá, conheça, entra no site, quer comprar uns produtos do Barong. O site apareceu aqui, vá atrás, porque tem produtos bacanas e você está ajudando uma causa muito importante. Então, até o próximo vlog especial, que eu sei que você vai, ó, gostar e muito. Beijo. Tchau.